Fala pessoal, beleza? Como vocês sabem, nós iniciamos o nosso mandato esse ano e nesse primeiro período legislativo, antes do recesso, nós tivemos bastante trabalho e agora vamos prestar conta de tudo que nós produzimos. Nós apresentamos 11 projetos de lei. Vou citar cada um deles aqui para vocês. Projeto de lei número 9 de 2017. Institui obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados a inserirem o símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento preferencial. Projeto de lei 13 de 2017. Inserção da disciplina de educação financeira e economia doméstica na rede municipal de ensino. Projeto de lei 31 de 2017. Obriga a fixação de comprovante de capacitação profissional nos estabelecimentos de estética, beleza e saúde de Niterói. Projeto de lei 38 de 2017. Criação do Disque Flávia Linha. Projeto de lei 46 de 2017. Cria o programa Empresa Amiga da Educação no âmbito do município de Niterói. Projeto de lei 47 de 2017. Divulgação da arrecadação de impostos por bairro. Projeto de lei 48 de 2017. Divulgação da arrecadação por multas de trânsito no Portal da Transparência. Projeto de lei 49 de 2017. Institui o Escola Sem Partido no município de Niterói. Projeto de lei 63 de 2017. Padronização da sinalização nas vias pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos de uso coletivo. Projeto de lei 70 de 2017. Institui no calendário oficial do município o programa Novembro Azul. Projeto de lei 112 de 2017. Dispõe sobre a criação da Semana de Defesa do Patriotismo e Civismo no município de Niterói. Apresentamos 10 requerimentos, sendo 9 requerimentos de informações e 1 requerimento de uma audiência pública que foi a do Escola Sem Partido. Dentre os requerimentos de informações, vale destacar aqui o que pede informações sobre o contrato entre a MUSE e a Construtora Zadar nas obras da Cidade da Ordem Pública. O que solicita o quantitativo das vagas da rede municipal de ensino dividido por escola, matrícula e quantidade. E o que solicita esclarecimento sobre o contrato da Prefeitura com a Prole, essa empresa de publicidade que presta serviço para o nosso município e que desde o início do contrato já tirou dos nossos cofres 60 milhões de reais. Vale destacar aqui desses requerimentos apenas um foi respondido pelo prefeito. E o requerimento de informação é o maior instrumento para que o vereador possa exercer uma importante função que é a de fiscalização do Executivo. Fizemos importantes emendas a projetos de lei e a lei de diretrizes orçamentárias. Dentre a emenda 49 de 2017, que foi uma emenda modificativa, colocando 50 mil reais para proteção à população em situação de rua. A emenda 52 de 2017, uma emenda modificativa de 1 milhão de reais para ampliação da acessibilidade para pessoas com deficiência nas unidades municipais de educação. A emenda 187 de 2017, que foi uma emenda aditiva de 100 mil reais para ampliação da casa do empreendedor com construção de mais uma unidade. E a emenda 188 de 2017, uma emenda aditiva de 80 mil reais para capacitação de professores da rede municipal de ensino para identificação de alunos superdotados. Tivemos algumas emendas também importantíssimas, mas que foram vetadas pelo prefeito. Apresentamos 110 indicações legislativas. Indicação legislativa é um instrumento que o vereador tem ao seu alcance para levar demandas da sociedade ao executivo diante de alguma dificuldade que o cidadão tenha na sua rua, alguma urgência para o seu bairro. E dessas 110 indicações legislativas, só tivemos 18 respondidas. Talvez, se fôssemos da base, o prefeito olharia com mais carinho para essas demandas que não são do nosso mandato, mas são moções. E por fim, apresentamos seis moções em nosso município, dentre elas moções de aplauso e moções de repúdio. Muitas pessoas desqualificam a questão da moção por ser um instrumento que muitas vezes não tem muita repercussão na vida do cidadão. Mas fato é que é um instrumento que o vereador tem, tanto para honrar pessoas que fizeram relevantes serviços pelo município, ou para repudiar aqueles que tenham feito algo que seja prejudicial para o município e para a democracia. Fizemos uma moção de aplauso à Academia de Dança do Pui Estúdio Dança e Expressão, uma moção de aplauso à Guarda Civil Municipal de Niterói, moção de aplauso à Associação Advogados pela Liberdade, uma moção de repúdio ao deputado federal Galber Braga por ter feito saudações ao regime de Maduro, e moção de aplauso à Associação Viver Bem, que quem não conhece presta relevante serviço no monitoramento da nossa cidade, e uma moção de aplauso à Associação Arca, apoio e reabilitação de cães abandonados. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do nosso mandato até aqui e de toda essa prestação de contas. Caso vocês tenham qualquer sugestão para o nosso mandato, para a melhoria da cidade, entre em contato conosco através do e-mail ou através da nossa página, que com certeza olharemos com cuidado para que possamos ou implementar um projeto de lei, fazer uma indicação legislativa, uma moção ou um requerimento para fiscalização do executivo.